Olha só, caraca, montando ele aqui eu fiquei enorme, velho, enorme mesmo também, olha só o tamanho, cara Nossa senhora, você parece o Homem-Formiga quando cresce Caraca Mate esse Raptor, velho Olha, 10 mil donos já Bom, para aí, começando aqui mais um vídeo de Arque Ômega E nesse episódio, vamos domar um Alpha, não, não, é um Beta Colossus Alpha Raptor Aí, digando o bicho, eu tô com o Alan aqui também, hein Opa, e aí, André, beleza? Opa, e aí, beleza? Cara, deixa eu te ajudar aqui, ó Tá me incomodando isso, pronto Ai, boa Caraca, top, velho Muito bom, ajudou muito E vai, o Alan tá aí, gente Tchau Tchau Já fiz minha missão E, velho, o Alan tá aqui, vai ajudar muito a gente a fazer o objetivo de hoje Que é o seguinte A gente acabou de castar muito o Ômega A gente tá fazendo muito aqui, Ômega Sedative Ômega, né? E é o seguinte Vamos fazer o seguinte Que é domar o Beta Colossus Alpha Raptor, né? Mas também vamos domar outro bicho agora Um pouco mais simples Até fazer tudo aqui, as sedativas e tal, né? Que é um Rage Vamos domar um Rage basic Isso mesmo, basic Ô, pessoal, só de Mejo Berry Vou pegar um pouquinho de Mejo Berry aqui Cara, sempre falta Mejo Berry É incrível, velho Incrível como sempre falta Mejo Berry Olha o bicho pra pegar o Mejo Berry Ô, vou, pode pegar ele Vai me ajudar a pegar o Mejo Berry Eu vou dar a mão aqui mesmo Aqui, ó Ainda bastante também Vou pegar um pouquinho de Mejo Berry aqui Pra fazer ali a Kibble, né? Rapidão Ele vai fazer mais Kibbles, na verdade Vai precisar de 4 Kibbles Pra tomar o Raptor que a gente vai domar Que é um Beta Colossus Alpha Raptor Cara, o bicho tem muita vida Também a gente vai farmar um pouquinho Com o nosso... Com o nosso Urso Gigante ali, né? Também Que ele é um Beta Colossus É, ele é um Beta Colossus também Caraca Eu tinha esquecido Ai, peguei um pouquinho de Mejo Berry já Que eu preciso Peguei bastante aqui até Vamos lá Se o Raptor é Beta Colossus Ele é gigante também? Ele é gigante É um Raptor gigante Vai ser massa Vai ver Caraca, isso Esse Mega Telen não pega nada Caraca Ai, eu vou fazer um pouquinho aqui, galera É, 6 Preciso de 6 Aí, 4, 5, 6 Beleza Ah, fez 7 Não dá nada Agora Vamos ver como que tá aqui as flechas Ah, tá ruim Eu vou deixar fazendo muito narcótico aqui, então, galera Vamos ver o seguinte E aí, Alan Bola pegar o Beta Thunderstorm Poison Ivern Que eu pego aqui o Beta Taming Caraca, é muito nome, velho É muito nome, né? É muito grande Beleza, bora Caraca, só bora, hein? Vamos lá Vamos domar primeiro um bicho especial Que eu achei muito top E tá perto da nova base do Alan Eu não sei Eu acho que vai ser um spoiler Mas É, acho que sim Mas tudo bem Não tem problema, não Vamos chegar lá Tá aqui pra trás, galera Ah, não Vou tentar não mostrar Olha só, velho Caindo os raios lá embaixo Ah, não Não é você que fez isso, né? Não Caraca É um outro Thunderstorm só Muito top, hein? Bora chegar aqui Tem um... Tem um Frenzy Trike, galera Tech Level 697 Muito forte, galera Aqui, olha aqui, ó Eu sabia que tava aqui Eu tinha visto aí Velho, muito top Vamos só desmaiar ele aqui rapidão Vai domar ele? Eu vou desmaiar... Aham, vou domar Olha só o nosso bicho aqui da Torpor Cara, isso é muito top, velho Ele tá bastante, até Ó, já vai desmaiar Desmaiou Top Muito bom Já tem as kibbles aí, ó E fechou, galera Já tá domado praticamente o bicho aí Muito tranquilo, cara Esse Wyvern aqui é muito massa Certo, foi muito difícil derrubar Mas ele é muito bom Ah, e domou? Boa Tranquilaço, hein? Caraca, o bicho é bravo Velho, level 1045 Nossa senhora, muito alto, cara Sobrou uma kibble aí Muito alto mesmo É, velho, imagine Vamos pegar ele, galera Oi Essa classe Frenzy faz o que? Cara, eu não sei Deixa eu ver Apertei F1 aqui Variantes Rage Frenzy Deixa eu ver aqui Ah, ele... Eles aumentam o poder das criaturas aliadas, pelo jeito? Interessante Eu acho que é isso, cara Reduz o dano das criaturas aliadas Que elas recebem, né? O dano que elas recebem Sim, sim Beleza Cara, é uma classe top Pra jogar em time Uhum Ok, vamos chegar ali na base de volta Deixa eu ir lá longe aqui É Vamos chegar na base de volta ali E vamos pegar o nosso urso rapidão Vamos dar uma farmada Eu vou colocar o nosso Fraser na base E vamos testar também Com o urso Vai ser da hora Vamos chegar ali Eu já vou até seguir, na verdade O Colossus Raptor aqui É, Raptor Alpha Eu tava vendo os alphas que tem, né, galera? Ó O T-Rex Não tem tanto Vamos ver o Karno Beta Necromancer É interessante É interessante até Mas eu quero o Raptor Alpha Que é muito forte, galera Esse aqui, ó Cara, esse aqui é muito top Beta Colossus Alpha Raptor Cara, eu quero muito demais Esse bicho Naturalmente, a hora que tiver um Rex bem top, né? Um Alpha Por exemplo, um Beta Omega Ai, me perdi, velho Toma aí Achei Um Beta Omega Alpha Rex, né? Pode ser de qualquer classe Que seja de Omega Nossa, cara, vai ser muito forte, velho Muito forte mesmo Ok, cheguei aqui Aí Vamos ver Ah, deve estar fazendo ali Vai demorar um tempo ainda Joga aí o bicho Vamos fazer uma cela pra ele rapidão Acho que faz a mão mesmo Ótimo, já fiz a cela aqui Muito bom Vamos testar aqui A habilidade dele Tá com cooldown ainda É, consegue pegar o Urso? Eu fiz a cela do Urso, se não me engano Eu não sei se fiz em vídeo ou em off Ah, cadê o Urso? Urso? Cadê o Urso? Não é difícil de ver ele Que ele é gigante É, então, né? Não é difícil Ah, verdade Verdade Eu deixei ele botando o ovo, galera Pra fazer as células ali Pra fazer a Kibon, né? Do Beta Colossus Ah, eu botou um Meu Deus Sorte que a gente tinha Tinha um rosto lá Aqui, ó Ó, você vai com o Urso E eu vou com o bicho que eu tomei agora Aí, ó Tá Pequenininho Gigante Nossa Hugo, você fica gigante também, cara? Sério? Percebeu? Você fica enorme, cara É mesmo, velho Que viagem é essa? Nossa, velho Olha só, velho Caraca, você fica muito grande em cima Cara, consegue subir aqui em cima dele? Pra gente ver a diferença? Ah, deixa eu ver Eu consegui sair Daí eu subo aí, que nem um Nossa Olha só, velho Peraí Sobe Olha isso, velho Fica enorme Muito louco Eu sou um deus aqui Então, né Caraca, o tamanho do Urso Nossa Senhora Pô, muito grande, velho Muito grande Vamos lá Vamos testar aqui, ó É, deu, tá bem certinho É Caraca, você tá muito lento, velho Vamos chegar ali na frente Vamos fazer Você dá uma porrada com o Urso E você recebe um dano Vamos ver o que vai acontecer, né Daí você dá Daí eu vou bufar E você faz de volta Aí Cara, esse track é muito lento Você não faz ideia Olha, pode bater nesse Esse vídeo é pro louco mesmo 2.700 Ele não vai te bater, né Mas, ó, eu vou bufar você aqui Então Ele bate sim, ó Caraca É, tem um bicho batendo nele Ó, bufei Vai lá Nossa 4.000 Caraca, é É, quase dobrou Ó Vamos lá Aí Olha, eu bufo eu também Caraca, mas aumentou bem, galera Pensei que ia aumentar menos, sinceramente Ó, abaixou já Caiu de volta, né Aham Ó, ele vai me bater 540 540, tá Só um minuto Tem 5, 4, 3, 2, 1 E Olha lá 270 Tá dando 400, né É É, galera Ele é Até que é forte, imagine Cara, ele dobra o dano Praticamente Ele quase dobra o dano Dá porrada Ah, ele dobrou, na verdade Ele, ó Dá dano 2 É, ele dobrou o dano da galera Então ele dobra o dano que você dá E ele tanca Na metade, né Cara, ele tanca muito Nossa, cara É muito forte até, na verdade Imagina Velho Empolgação Me empolguei Que imagine fazer isso com o Ivern, né Caraca Eu prometi, galera É um trike Ele é muito lento, velho Mas interessante isso Curti Curti esse teste Ok Vamos lá fazer então as flechas e tal Pra gente tomar o No Raptor agora, hein Galera O Raptor tem muito Mas muito torpor Mas muito torpor mesmo Torcer pra que dê Ele tem 2 milhões e pouco Galera É turpor E Por isso que eu coloquei Pra fazer muita flecha, galera Eu coloquei pra fazer muita flecha aqui Aqui Ó, fez Uma quantidade mais ou menos Narcótico, né Flechas de metal Mais 39 Ah, galera Eu não sei não, hein Não sei não se vai dar Vamos torcer pra que dê Essas flechas aí, hein Pronto aí, velho Vamos É, eu tinha que fazer Duas mesas dessas, cara Faz muito aí Velho, eu vou colocar tudo, galera Nem que eu gaste todos os recursos Mesmo, mas vai ser interessante Pela lógica Eu estou com a flecha mais forte do mod Com um arco muito forte Vamos ver se não vai dar Tem que dar Ok E aí, olha Só bora Bora? Só bora Vamos Deixa eu ver aqui Ah, eu vou com as flechas, né Porque não tem como dar dano Com o Não tem como dar torpor, né Com o O Ivern aí Tá, eu vou teleportar aqui, ó Caraca, é o Nossa O Diplodoco tá tretando aqui, ó Caraca, o Diplodoco ficou bravo com o bicho aí, hein Eu até achei estranho, né Cadê o O bicho mesmo Sai daqui Boa Beleza Ó, eu vou teleportar Eu quis ter que vir um pouquinho pra trás Ah Aí vai pra frente Ah, pode vir Aqui, eu vou selecionar o lugar pra gente teleportar E aí vem junto Aqui Vai ser no Show de bola Só corre aqui, corre aqui Bora Aí, boa Vamos lá Vamos domar esse beta Beta Eu esqueci, galera Cara, é uma classe mythical Esqueci as ações Não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Caraca Eu saí também Hum, quase, velho Caraca Esqueci as ações Nossa, velho E aí Já tá tudo pronto pra fazer as ações Só esqueci de fazer Mythical Aí comei quatro rações, galera Tá tranquilo Aí Ah, fiz cinco Sempre faço uma mais sem querer Beleza Agora sim, hein Quase, galera Quase deu Peguei Mesmo lugar É Coloquei um pouquinho diferente Mas é bem próximo Só bora Ok, galera Voltando aqui Só bora, hein Já tamo vindo aqui O Alan já tá Acho que tá aí atrás Eu tô, velho Só que você sumiu do nada Ah, eu vou salher Eu vou salher Beleza Só ir reto, hein Porque esse dragão é um pouco mais rápido Quer dizer, bem mais rápido Caraca, não é virar não É pra lá mesmo Aí E olha O Raptor tá ali, ó Beta Colossus Alpha Raptor Só bora, galera Esse bicho vai ser muito top Vai ser um... Cara, uma adição muito top Oi Não Beta Colossus Alpha É um Beta Colossus Alpha Por quê? Ele é um Alpha Ele é um Beta Colossus normal Mas ele é um Alpha Vanilla Sabe? É um Alpha Raptor normal Daí ele fica muito forte Sabe? Nossa, cara Ele fica absurdo Você não faz ideia Imagina tomar um Omega Colossus Alpha Daí Nossa, cara O bicho fica com uns 30 milhões de vida fácil Porque fica muito forte Sim, entendi E imagina tomar um Omega Que é Uncontrollable Que é vezes 24 Só pelo estilo da classe É uncontrollable Cara, ele fica com uns 300 milhões de vida, galera Sério O bicho Dá um... Fica com bilhões de vida Só que qual que é a chance De achar um bicho desse? Cara, é 0,0% de chance É muito raro Muito raro mesmo Vamos lá, galera Esse aqui dá muito dano Então tem que tomar muito cuidado E como ele é um... Um Alpha Ele é muito rápido Põe um... Um Colossus Ele é mais rápido ainda Vamos aí Ô, cadê ele? Eu não... Eu me perdi de você Ah, achei, achei, achei Aí, boa, boa O tamanho dele? Aqui Ah, não, não é você não É só o Ivern Ai A galera morreu Nossa Aí, beleza Olha, galera Ah, ele não é tão rápido assim Dá pra correr Dá pra correr dele, tranquilo Eu vou tentar fazer ele Bugar aqui na montanhinha Conseguiu mexer? Você tá perto daquela ponte lá? Ponte... Que ponto? Eu tô perto do esqueleto Nossa, caraca Deu uma lagada absurda aqui Tô perto do esqueleto aqui Um esqueleto na verdade Pela hora é meio verde Não sei se conhece Sei, sei Tá boa, boa, boa E aí, galera Isso aqui vai demorar um bom tempo Ação do Mada Caraca Não, não, nossa Não, tranquilo Já tá com 200 mil torpor Dois milhões O problema é... É, já foi bem Aqui Você tá, tipo, dentro do esqueleto? Ah, eu tô vendo você Boa, boa, boa Nossa, velho Que esse rapto é lindo Que isso que eu tô vendo Já é fácil, né? Nossa senhora Caraca Aí Nossa, ele é muito rapto Não Não Caraca, outro rapto aqui Tá acontecendo com a tua wyvern Que ela tem indo pra trás? Ela tá... Ela tá bugadona, velho Caraca Aí Agora que... Nossa, velho Agora que eu tive a dimensão, velho É que ele é grande Não, verdade, cara Tem essa ainda Ele é um alfa Então ele já é grande Por ele ser um colosso Ele é maior ainda, velho Caraca, velho Agora não precisa... Nossa, velho É muito... É ridículo, galera Como você pode ver, né? É muito grande É muito grande Pô, esse é maior que o G-Rex, cara? Será, velho? Cara, eu acho que é, hein? Cara, é muito grande, velho Ele é forte se ele me bater aqui? Eu não sei Ai Eu sei que ele me bateu Ah, vai me matar Ah, não, não Nossa, cara Olha isso, galera Olha o dano que ele tá dando Eu tampo demais, velho Assim, não sei se você sabe Mas a minha armadura É uma das melhores que tem Quase que ele prendeu na pedra ali Quase, né, velho Deixa eu ver se eu consigo fazer Ele ficar preso Aqui nessa... Aqui na montanhinha Nossa, um outro Raptor aqui Caraca, esse Raptor é forte, hein? Esse outro aí Ele é um Alpha Fire Tech É, mais ou menos Mais ou menos Ele é... Pequenininho, mas é forte É, é Nossa Caraca, velho Esse Raptor aqui Não dá um susto De nada, velho Proleiro ser grande Eu não sei se eu consigo Isso, dá a volta e sobe, hein? Dá a volta e sobe Aham Aí, boa Aí, velho Ih, vacilão Ih, caraca, velho Aí, nossa Eu dou o tiro na cabeça dele E parece lá embaixo Nossa Isso tá abusando Caraca Aí, ó Quase um milhão de Torpor já, galera Quase um milhão Ah, não Nossa Senhora Eu posso usar uma Poção de Vida? Ah Não, quase que Caraca Calma aí Vou usar uma Poção de Vida aqui Ômega Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não dá Torpor nele? Essa Cara Acho que não Vocês iam tentar ali, velho Dá pra se tankar, acho que um pouco Mas não dá Torpor Eu fiz Eu tentei domar um Raptor Alpha, né? Só que Não foi? Não foi, é Ah Por isso ele é Alpha, né? Entendi É, só funciona com Com Metal Arrows Um Flash Metal, né? Que eu tô usando aqui Uhum Aí, boa Ó, consegui pegar um ângulo bom aqui Aí, boa, galera Só metralhar a Flash aqui pra dar uma acelerada Cara Se pá, não vai dar as Flash as velhas Nossa, agora deu uma boa acelerada, galera No T-M aqui Pode voltar Acho que ele vai Tá só fingindo que tá correndo, sabe? Eu não sei É, já conheço aqui os Raptors Olha, falei É, velho Aí Cara, eu acho que eu vou correndo aqui, ó Aí, achei uma tática boa Que eu dou um pulo E Dou tiro Pulo E Nossa Senhora, velho Caraca, ele bateu em algum bicho Que deu muito dano Aí, dá uma corrida pra cá Pulo e tiro Aí Pulo e tiro Ah, sei uma tática muito boa, aliás Caraca, velho Se eu fizesse, acho que mais 10 Flestras dava, cara Agora que tá chegando a metade da Doutor Porzer É até o Spike Lee, né? Calma aí Aqui, aqui Táticas Táticas Pô, consegue chegar lá na minha base E fazer uma Mais flechas? Ômegas? Consigo Aham É, a minha gente tá meio que quase pronto Só colocar Os ômegas, né? Já tá meio que tá pronto Só colocar fazer as flechas Que já tem lá também Qual que é o local pra voltar lá mesmo? É É É, vai na land É, é o padrão, né? O padrão Enquanto isso Já Ai, ai, ai Agora nem pegou aqui, hein? Nossa, mas realmente Vai faltar muita pouca flecha, galera Vai faltar muita pouca flecha mesmo Que bom que hoje tem um Alan pra ajudar Senão ia ser muito ruim Para não ele Tô indo já Boa? Ah, tô vendo ali Assim Enquanto isso Eu vou gastando todas as que eu tenho aqui Eu tenho mais 13 Agora eu tenho 13, na verdade É, galera Nem se eu se apertasse todas As flechas ia dar Realmente Ele tem muito torpor Eu não achei que Seria tão difícil assim Se eu tivesse Se funcionasse, na verdade Uma flecha Por exemplo Ó, agora tá fugindo Caraca Agora tem que garantir Mas se funcionasse Flechas do próprio Mod aqui, velho Do outro mod, né? Na verdade Cara, ia ser muito melhor Porque aquelas flechas dão Muito mais torpor, galera Dão 300 200 mil torpor, sabe? Por tiro Essas aqui dão 30 40 mil Sabe? A diferença é Absurda Ah, não, velho O Abtor tá brincando com fogo, velho Ele tá loucão aqui já Ele tá correndo por lugares Bem perigosos Aí, ó Até agora Eu errei muito A pouca flecha, galera Ele tá bem longe De ser derrubado Qual flecha que é pra fazer? É Metal Arrow Omega Omega Metal Arrow Tá É na própria mesa Do mod, né? Omega Work Bank É umas flechas Ah, sim É umas flechas azuis Azuis, meu Verde, verde Omega Metal Knockout Arrow Isso, isso Aham Show Ah, galera Errei uma flecha aqui Ó, dá pra fazer 44 Perfeito, perfeito Já tá Vai ser o suficiente já Aí, boa, galera Nossa, o meu Wyvern aqui, ó Caraca Se meu Wyvern no look Ele mata ele Quase hit kill, galera Aí Ah, errei Quando ele faz a curva Se bem na hora É ruim Aí, boa Última flecha, galera Última flecha, hein Aí Acabou as flechas Agora, só esperar, meus, galera Deixa eu ver se eu tenho mais flecha metal aqui Eu tenho essa aqui, galera Mas essa aqui não funciona Ó, eu vou até dar o tiro com vocês aí Eu já testei até em vídeo, né Essa flecha aqui Mas olha só Tá vendo, galera? Não deu nada de torpor Nem compensa gastar Porque essa flecha é super difícil de fazer Super, super difícil de fazer Vou até removê-la aqui, ó Aí, beleza Qual local que você tá Eu já tô indo Show de bola É, você conseguiu colocar pra seguir o Beta Colossus Alpha Raptor Ah, naquele esquema lá, né Pra você seguir ele já Sim, sim, mas qual que é o teleporte aí? Hum, é Asgard Sul Não, Asgard North Eita, galera Temos convidados aqui, ó Tem um Uma Zienos Querendo bater aqui Caraca Será que o meu Raptor Meu Raptor não Meu Gollin tá aqui Meu Gollin não E o bicho aqui Caraca Olha só Tem um Tracer Gasbags aqui É muito top esse bicho Porque quando você mata ele Começa a aparecer uns 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 Sinalizadores Pra vocês Pra você no mapa, né E o sinalizador é muito top Que você pode usar ele pra Ah não, galera Pra Achar tesouros Estou a caminho 700 metros Boa Tá próxima Caraca Tem uma base gigantesca aqui, né Caraca É isso Que pertinho Aí, você tá perto dele? Eu tô do lado dele Que é com o Wyvern Ó, tá vendo É, eu vou deixar ele no Wyvern Boa, boa, boa Ui, esqueci as flash Mentira Tá aí no chão Caraca Que susto Joguei ele Aí, valeu Nossa, eu batendo esse pronto Sem querer já era, velho Ô, ô, Raptor Ó, ficou preso aqui Boa Toma aí Aqui, ó, galera Ih, não pegou Caraca, como assim? Nossa, velho Bicho tá Cara, Matrix aqui Ah, pegou Boa Vamos continuar, galera Igual assim, hein Cara, as criaturas aqui São muito surpresa, né, velho Eu bati num... Que bicho que era esse aqui? Num Most Shops E fiquei com medo Que isso? Caraca, velho Que absurdo Aí, ó isso, galera Ó isso, velho Como que o bicho se move desse jeito, cara? Ó isso, cara Ele se move desviando mesmo É muito bizarro Ó isso, cara Será que vai precisar mais? Não, não, não Falta muito pouco aqui E... Acho que dá, acho que dá Caraca, o Bronto aí, velho É um controller pronto, velho Aí, pegou Falta 200 mil torpor só O bom é que... Tá pegando bastante... Ah, mas é... Bastante entre aspas, né Tô tanto que tá pegando E que tá contando Nossa senhora Cheguei no... Ô, Raptor, não vá por aí Não, velho Meu Deus do céu Nossa Ô, outro Raptor seguindo você agora Torcer pra não ser um forte Esse aqui Ah, eu acho que ele é forte Ah, meu Deus Ele tá dando 22 Tá Vou tentar bater nele Aham Nossa, velho Tem uma... Caraca, velho Uma gangue de hena atrás de você Pera aí Sério Uh Velho É muito bizarro isso Aí eu vou comando Bora, velho Aí, ele tá em mim, velho Aí, boa, boa Vai lá Vamos lá Falta 100 mil torpor só No aqui do bicho aqui Caraca, velho Eu gastei quase 20 flechas Só nesse tantinho aqui Não pega a maioria Muito bem Aí, boa Vamos lá, galera Boa Aqui tá bem truculão Aqui, ó Ah, como que não pega, velho Boa, galera Falta muito nada Agora Ih Boa Desmaiado Aleluia Cara Demorou muito Tá louco, velho Pior que demorou, hein É, não Esse aqui, cara O bicho tem muito torpor, velho Olha só Cara, mas é Compensa, galera Esse bicho é muito forte Opa Ficou com 1 milhão 1 milhão e 200 mil de vida Muito forte, cara Ele até comeu As coisas aqui Mas é Essa é a normal de Raptor, galera Só precisa de madeira Nossa senhora O bom é que é uma cela fraquinha de Raptor, né Quer dizer Cela Básica É Barata Barata, é Raptor Vamos só Pegar ele aqui, galera E fechou, hein Top demais, cara Esse Raptor aqui é uma raridade, galera Na raridade mesmo, hein Olha só Caraca Montando ele aqui Eu fiquei enorme, velho Enorme mesmo também Olha só o tamanho, cara Nossa senhora Você parece o Homem-Formiga Quando cresce Caraca Mate esse Raptor, velho Olha, 10 mil dólares já Mano, o Raptor é maior do que o Wyvern, velho Que isso Então, cara Olha isso, velho Como assim? Não, calma aí Fica aí do lado Fica aí parado Vamos fazer uma thumb aqui Véi Olha o tamanho do Raptor, cara Cara, você ficou maior do que o Wyvern Chega lá do lado do Bronco Nossa senhora, velho Caraca Olha isso, velho É É louco, galera Calma aí Agora que entendi Por que que ele é um Beta Colossus Alpha Raptor É Nossa É muito grande, galera É muito grande É muito da hora também, né Isso, cara Esse é o controller pronto Aqui, ó Tá me controlando, velho Caraca, tá automático O que que é o negócio, velho Uhul Tá Tudo sozinho Como se fosse me tirando, parece Aê, boa Mas, galera Eu finalizando o episódio por aqui Deixa o like Inscreva, se inscreva Se inscreva no canal E comenta o vídeo Que vai ajudar muito Que eu não crescer Véi Esse Raptor aqui é muito da hora, cara A dimensão Caraca, velho Que que aconteceu? Nossa, velho Nossa, velho Que que isso? Uma classe diferente Terremoto, parece que Caraca Ai, parou É, velho Não vou brincar, não, hein Mas é isso, galera Então, tchau Falou E Até mais